Um projeto que busca potencializar a liderança e o espírito empreendedor das mulheres. Esse é o principal objetivo do MEL, Mulheres Empreendedoras e Líderes, projeto de extensão vinculado à PROEC. O MEL busca conectar mulheres de Curitiba, região metropolitana e litoral, que realizam diferentes projetos para fomentar ações sociais e o desenvolvimento sustentável nas suas localidades. Para que essas mulheres então consigam se conhecer, se conectar e aí efetivamente essa rede possa auxiliar em todo o processo, inclusive de melhoria desses próprios projetos, enfim. Pela experiência que temos é que toda a rede se fortalece, né? E as mulheres então passam a ser unidas juntas, elas têm mais força, têm mais voz, elas têm mais espaço. O projeto MEL se iniciou em 2010, mas teve que ser interrompido. As atividades retornaram este ano, com o apoio de professoras da UFPR e das madrinhas, mulheres que já têm seus próprios projetos e atuam como colaboradoras do MEL. Eu já desenvolvo um trabalho com mulheres, porém de uma maneira muito autônoma, e percebi nesse projeto de extensão da UFPR uma oportunidade de deixar mais sólido esse trabalho e de conseguir atingir as mulheres que teriam menos acesso, né? As mulheres de comunidades carentes, da parte periférica. O MEL busca trabalhar com vários eixos de ação, como empreendedorismo, inovação sustentável, ONGs e cooperativas. Uma das metas é a orientação na elaboração e atualização de projetos inovadores. Uma coisa que a gente está em processo é um catálogo, vamos dizer assim, um catálogo dos projetos, todos os projetos das instituições de Curitiba, da mesoregião e do litoral, né? Aqui próximo, que envolvem mulheres, por exemplo. Para a gente trazer isso à tona para a sociedade, quais são os projetos que envolvem as mulheres, né? E em suas múltiplas facetas também. Porque você fala mulheres é muito genérico, né? Mas em vários focos, né? A nossa inserção, ela vai no sentido de trabalhar a igualdade de gênero, de trabalhar a qualidade de vida das mulheres e das pessoas como um todo. E a ideia é despertar nessas mulheres que elas têm potencialidade para ganhar dinheiro e melhorar a qualidade de vida delas, né? Delas, das suas famílias, das suas estruturas.